Escândalo com o gasto do parlamento não é exclusividade brasileira. A Inglaterra mesmo passou por isso neste ano de 2009. Mas existem países que seguem regras muito mais rigorosas. O enviado especial Marcos Losecã explica como isso funciona, por exemplo, na Suécia. Cercado de água. Assim é o parlamento sueco, localizado numa das muitas ilhas que formam a cidade de Estocolmo. Mas essa geografia não impede os caminhos da democracia. Desde 1766, a Casa preserva a tradição de liberdade absoluta de informação. Qualquer cidadão tem acesso aos gastos dos parlamentares. A chefe do controle acredita que uma pessoa pública não tem o direito de esconder nada dos eleitores. Por isso, até os extratos bancários dos parlamentares estão disponíveis na internet. Este jornalista diz que a transparência não tira o mérito da imprensa. Temos outros tipos de escândalos, ele explica. Por exemplo, o caso de uma deputada que pregava o uso de transporte público e de bicicleta para proteger o meio ambiente. E que, no entanto, usava mais táxi do que qualquer cidadão comum. O escândalo impediu a reeleição dela. Cada um dos 349 deputados suecos possuem um gabinete para trabalhar aqui dentro do parlamento. Mas eles não têm seus próprios funcionários. Todos os assessores parlamentares trabalham para os partidos e os deputados contam com o apoio desses assessores. No máximo, 30 por legenda. E o mais importante, não há um caso sequer de nepotismo. Apesar de não existir uma lei que proíba, nenhum deputado sueco emprega parentes no parlamento. Não preciso mais do que isso para trabalhar, diz o parlamentar, orgulhoso de seu gabinete de apenas 22 metros quadrados. Ele conta que recebe um salário equivalente a 12 mil reais por mês. Além disso, despesas comprovadamente ligadas ao exercício do mandato são reembolsadas, inclusive passagens de trem ou avião, para os municípios de origem. Mas só os parlamentares têm esse direito. Parentes, não. Os deputados do interior, inclusive os que são ministros de Estado, moram em apartamentos funcionais como este, 50 metros quadrados. A própria sala serve de quarto. A gente está aqui para trabalhar, explica o inquilino. A kitnet é apenas para dormir de segunda a sexta. Os fins de semana passamos com a família. Segundo ele, quem quiser trazer os parentes deve pagar pela hospedagem. Vida dura essa de deputado? Na Suécia, ninguém reclama.